Olá pessoal, eu sou Lucy Buzo e estou aqui no meu canal com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou fazer uma garrafa decorada. Vamos lá? Essa é a garrafa que eu vou usar na minha decoração e eu vou passar um primer para vidro. O primer é um fundo próprio para o vidro e ele vai garantir que a tinta de acabamento tenha aderência no vidro. Aqui eu estou passando o primer com uma esponja, mas você pode usar um pincel ou um olhinho. Eu vou fazer uma textura na garrafa e para fazer a textura eu vou usar duas partes de gesso, duas partes de cola branca e um pouco de água, só para ajudar na mistura. Aí é só passar na garrafa com um pincel de cerdas duras e sempre na mesma direção para formar sucos na garrafa. A textura fica rústica, fica bem legal. Depois de secar, eu vou pintar com tinta acrílica na cor branca. Se quiser nem precisa pintar, porque a textura também ficou branca. A decoração eu vou fazer com a massa de biscuit e vou modelar algumas flores. Essa massa de biscuit eu tingi com tinta para tecido. Eu costumo comprar a massa de biscuit transparente e tingir da cor que eu vou precisar. E também, se você não tiver tinta para tecido, você pode tingir com tinta acrílica, tinta óleo ou algum corante solúvel em água. Se você quiser aprender a fazer essa massa de biscuit caseira, eu fiz um vídeo até um tempo atrás ensinando a fazer essa massa em casa. A receita é bem fácil e a massa fica muito boa para trabalhar. E já vai deixando o seu like, seu comentário e não esqueça de se inscrever no meu canal para receber as notificações dos vídeos que eu posto aqui no YouTube. Outra coisa, compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Ajude o meu canal a crescer. Assim, eu posso fazer mais vídeos como esse aqui. Não esqueça de usar a cola branca toda vez que for colar a massa de biscuit na garrafa. A cola branca vai dar aderência da massa na garrafa. Essas ferramentas que eu uso para modelar a massa de biscuit se chamam estecas. E elas ajudam bastante na modelação e na marcação da massa. E essas estecas têm vários modelos, são baratas e podem ser compradas em casa de artesanato. E essas ferramentas que eu uso para modelar a massa de biscuit se chamam estrelas. E essas ferramentas que eu uso para modelar a massa de biscuit se chamam estrelas. E essas ferramentas que eu uso para modelar a massa de skate. Amém. 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 E assim que a garfa fica. Eu gostei bastante. E vocês o que acharam? Gostaram também? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.